Está previsto para hoje às três e meia da tarde o encontro entre a direção da General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos, isso no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Na pauta, a greve que teve início na última sexta-feira e que foi motivada pela implantação de um novo lay-off, que pode até atingir 798 funcionários de São José dos Campos. O Sindimetal afirma que esse grupo corre o risco de ser demitido. Bom, segundo o sindicato, ainda a produção diária de 300 veículos ficará suspensa. A paralisação, que teve adesão dos 5.200 funcionários, tem também a intermediação do Ministério do Trabalho, que estaria em contato com a GM para resolver o impasse. Bom, você sabe esse calorão de hoje? Bom, ele vai continuar até o fim de semana. Aquela frente fria que estava prevista passar pela costa perdeu força. Veja os detalhes no mapa. Amanhã de terça-feira foi de sol entre nuvens, mas as temperaturas entram em elevação. Agora à tarde até chove de forma moderada em boa parte do Vale do Paraíba. Essa chuva, mais tarde, pode vir acompanhada de ventos, descargas elétricas e até granizo, devido à umidade e ao tempo quente. Máximas na Serra da Mantiqueira de 25 graus. Os termômetros devem marcar 34 em Guaratinguetá, Ubatubi e Jacareí. Uma reportagem do Jornal Estadão traz a opinião de um especialista sobre quantas árvores seriam necessárias para recuperar o sistema cantareira. O número é alto. Segundo Ricardo Rodrigues, da Escola de Agronomia da USP, 30 milhões de mudas ao custo de 195 milhões de reais, mas que possibilitariam a regeneração natural. E aqui no Vale do Paraíba, qual a quantidade de espécies nativas poderiam ajudar a preservar as represas que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul? Essa pergunta foi feita às companhias responsáveis pelas represas de Paraibuna, Jaguari, Santa Branca e Funil. Não há um número estimado. O que se sabe é que o papel de cada cidadão comum pode fazer a diferença. E a gente destaca o trabalho do responsável pela ONG Reflorestária Viver, de Guaratinguetá. Ele já espalhou 250 mil árvores. Os trabalhos acontecem de forma voluntária. Ele percorre várias cidades da nossa região e até de outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, deixando essas mudas para serem adotadas e até fazendo plantio em áreas devastadas que correm o risco de apresentar erosão ou deslizamento. Saiba mais sobre a iniciativa pelo site reflorestareaviver.org.br. Esse belo exemplo é de Luiz Betoni. Outra boa notícia é que o Cantareira, que fornece água para um terço da população da Grande São Paulo, subiu e atualmente está em 10,7%. Com isso, o sistema recuperou a segunda cota do volume morto, que começou a ser usada em 15 de novembro do ano passado. Para recuperar a água da primeira cota, o nível precisa subir para 18,5 pontos percentuais. Aqui na região, três dos quatro reservatórios também apresentaram melhora. Apenas Paraibuna piorou, está com 2,1%. Este foi o Momento Rio Vivo, uma iniciativa do Grupo Bande Vale de Comunicação, que há 12 anos criou esse projeto em prol da recuperação e preservação da natureza, especialmente dos mananciais. Afinal, sem água não tem vida. Participe da nossa iniciativa, acesse facebook.com.br. O Bande Cidade chega ao fim, as reportagens de hoje você pode acessar em nossa página na internet, interaja com a gente pelas redes sociais, vem aí Vale Urgente com o Tony Blade, ele que traz uma denúncia exclusiva. 10 para 7 da noite tem a segunda edição do Bande Cidade. Muito obrigada pela sua audiência, boa tarde e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto